Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo, você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! Toca Livros e Editora Novo Século apresentam PIT – Três Minutos para Comunicar e Vender, de Juliana Albanês Tenho certeza de que o número chamou sua atenção. Estou também convicta de que você chegou a duvidar do título. Seria mesmo possível? Ao decidir levar a obra para casa, depositou confiança na autora, na editora e na equipe que trabalhou com afinco nos bastidores deste legado. Sua confiança será recompensada e vou provar, nestas páginas, que no espaço de três minutos ou até menos, é possível comunicar-se à luz da excelência. E enquanto você está pensando, já vou avisando sobre a importância dessa nova comunicação. O PIT surge em um mundo cada vez mais rápido, conectado e objetivo, no qual o desafio é cada vez mais despertar o interesse do público, plateia, colegas de trabalho ou seu cliente em uma atitude parecida com a que estou fazendo neste momento. São ideias muito bem interligadas, capazes de prender sua atenção e fazer você querer saber mais, se envolver em uma próxima etapa. Exatamente, essa é a minha tentativa aqui. Aqui, você vai ver que o PIT está mais presente em sua vida do que imagina, pois tenho certeza de que já não consegue ler cartas, relatórios e páginas infindáveis como antigamente. Já não se sente confortável em uma reunião sem foco e produtividade, lê mais os títulos do que as reportagens e matérias do jornal e imagino também que se encante quando a comunicação vem embalada a um bom conteúdo e forma, agradável, leve e altamente inovadora. Está aí o tempo das novas profissões, novos negócios e a comunicação passa por essa transformação. Porém, a princípio, já digo que o PIT não precisa ter necessariamente 3 minutos. Pode ter mais ou menos, e isso vai depender da situação em que ele surge. Mas 3 minutos pode ser uma boa média para transmitir uma ideia, com dinamismo, ineditismo e ainda vender. Por que não? Narração Viviane Vielo. Não há mais espaço para comunicação insoça, dispersa e sem objetividade. E se você gosta de novidades, o PIT chegou em boa hora. É seu novo jeito de fazer negócios. O desafio está lançado e a chance está em suas mãos. Você acabou de escutar o trailer deste audiolivro. Gostou? Continue conosco e escute 10% de todo o conteúdo deste livro. Só não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever, hein? Desejamos mais horas de audiolivros para você. E tenha uma boa história! Introdução Três minutos Tenho certeza de que o número chamou sua atenção. Estou também convicta de que você chegou a duvidar do título. Seria mesmo possível? Ao decidir levar a obra para casa, depositou confiança na autora, na editora e na equipe que trabalhou com afinco nos bastidores deste legado. Sua confiança será recompensada e vou provar nestas páginas que no espaço de três minutos ou até menos, é possível comunicar-se à luz da excelência. O pitch surge em um mundo cada vez mais rápido, conectado e objetivo, no qual o desafio é cada vez mais despertar o interesse do público, plateia, colegas de trabalho ou seu cliente em uma atitude parecida com a que estou fazendo neste momento. São ideias muito bem interligadas, capazes de prender sua atenção e fazer você querer saber mais, se envolver em uma próxima etapa. Exatamente, essa é a minha tentativa aqui. Aqui você vai ver que o pitch está mais presente em sua vida do que imagina, pois tenho certeza de que já não consegue ler cartas, relatórios e páginas infindáveis como antigamente. Já não se sente confortável em uma reunião sem foco e produtividade, lê mais os títulos do que as reportagens e matérias do jornal e imagino também que se encante quando a comunicação vem embalada a um bom conteúdo e forma, agradável, leve e altamente inovadora. Está aí o tempo das novas profissões, novos negócios e a comunicação passa por essa transformação. Porém, a princípio, já digo que o pitch não precisa ter necessariamente três minutos. Pode ter mais ou menos, e isso vai depender da situação em que ele surge. Mas três minutos pode ser uma boa média para transmitir uma ideia, com dinamismo, ineditismo e ainda vender. Por que não? Nossa vida está cheia de referências ao número três. E outra questão, referente ainda ao tempo, é que três minutos pode parecer pouco, mas em três minutos podemos realizar muitas coisas além de macarrão instantâneo. Quer ver? Você pode comprar este livro em menos de três minutos, pode tomar um café, pode dançar uma música, fazer um bolo de caneca, plantar uma árvore, ou quem sabe, apresentar ou vender uma ideia de forma fantástica. E essa é a proposta deste audiolivro. Ajudar você a se apresentar, a vender uma ideia, um projeto de forma impactante, criativa e sensacional. Em que mundo surgiu o pitch? A importância de conhecer a sua audiência, os elementos básicos para um pitch vendedor e como usar essa técnica na prática para qualquer tipo de venda, seja uma ideia, produto, serviço ou a startup que vai mudar a sua vida. O que é startup? Startup vem do ato de começar. Está ligado a empresas que estão começando suas atividades. Geralmente buscam um modelo de negócios escalável e repetível. E o principal, com foco na inovação. A verdade é que o pitch é uma grande oportunidade, um novo jeito de reter a atenção da sua audiência e vender. O pitch, em simbiose com ideias inovadoras, já mudou vidas e o mundo. Grandes personalidades transformaram nossa realidade com uma comunicação clara, precisa e objetiva. E cada vez mais, o mundo tem absorvido o universo do pitch. Não há mais espaço para comunicação insoça, dispersa e sem objetividade. E se você gosta de novidades, o pitch chegou em boa hora. É seu novo jeito de fazer negócios. O desafio está lançado e a chance está em suas mãos. Você acabou de escutar um pouco deste audiolivro. Para escutar este audiolivro completo, acesse tocalivros.com ou baixe o aplicativo da Toca Livros. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir os nossos vídeos. Toda semana, um título novo para você escutar. Desejamos mais horas de audiolivros para você. Até a próxima história! E care!